Música Uma boa noite a todos que estão conosco, para nós é uma grande alegria recebê-los na nossa live, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, e para nós é uma noite também muito feliz, porque nós temos conosco aqui o nosso querido amigo, irmão, nosso sacerdote Padre Douglas. Padre Douglas, deixa a sua mensagem já a todos que estão nos acompanhando. Boa noite para todos que estão aí acompanhando, pelos diversos perfis, com certeza muitos estão compartilhando, é uma alegria poder contribuir com um bom aprendizado nessa noite. Isso daí. E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a nossa vida após a morte, um pouco da escatologia católica, o que a igreja católica diz, o que a igreja ensina sobre a vida após a morte. Tem tanta gente que tem medo, né Padre, desse assunto. A gente tem medo do que não conhece. Do que não conhece. Por isso tem medo. Vamos conhecer hoje e perder o medo. Que bom. Pessoal, eu quero primeiramente agradecer aqui, saudar algumas pessoas que estão nos acompanhando, a Cláudia Lima, a Denilza, a Neuza, minha mãe que está me acompanhando, a Elisângela, a Vanessa Williams, a Vanessa lá da Inglaterra, está conosco, Augusto. Está nos acompanhando. Seja bem-vindo, Vanessa. Que bom que você está conosco. A Rita do Israel, sua paroquiana, Padre. Seja bem-vindo, Rita. A Josi Rodrigues, Cauane, Andréa Buscaroli, Meire, Luciane, Roseli Benjamim, lá da paróquia do Padre Hélio. Que bom que você está conosco. Deus abençoe, viu Roseli. O José Ricardo, Andréa Calei, Júlio César. Que bom. A Neide Barbieri está nos acompanhando. Josiane Lima, Maria Lúcia, Odeli, Adriano Barbosa, Carla Bispo, Adriana Ferretti, Velma Vital. Que bom. A dona Irene Carneiro, também a esposa do seu Dorival, lá da paróquia do Padre Hélio. Sejam bem-vindos. Pessoal, como já foi falado, nós vamos trabalhar um pouco o que a Igreja Católica diz sobre a vida. E quando a gente morrer, nós vamos para onde? Esses dias eu via, Padre, uma reportagem entrevistando algumas pessoas nas ruas e muita gente não sabe para onde vai. Ah, eu vou ficar no caixão, acabou aqui, não sei para onde eu vou. Então, gente, para nós trabalharmos esse tema, nós temos hoje conosco o Padre Douglas Pinheiro. Padre Douglas tem 34 anos? Isso. Isso, 34 anos. É formado em Filosofia pela Unify de São Paulo, em Teologia pela PUC, Faculdade de Nossa Senhora da Assunção. Possui pós-graduação em Doutrina Social da Igreja pela Faculdade Deoniana de Taubaté. É mestrando em Teologia e pesquisador na área de Pneumatologia. Padre Douglas, ele foi professor de Teologia na Universidade Salesiana Campus Pio XI, em São Paulo, na qual lecionou diversas disciplinas no Departamento de Teologia Sistemática. Padre Douglas é aqui de Jandira, a paróquia dele. Ele é parco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, aqui em Jandira, e também é representante diocesano junto aos movimentos ecumênicos, sobretudo o Em Cristos, Encontros de Cristãos em Busca da Unidade e da Santidade. E atualmente o Padre Douglas é diretor pedagógico do CERN, Centro de Estudos de Renovação no Espírito. Padre, muito obrigado por o senhor estar conosco. Para nós é uma grande alegria. Nós temos de verdade, e eu de forma especial, um carinho muito grande pelo senhor. Gosto demais das suas pregações. E antes de nós iniciarmos, Padre, eu sei que tem muita gente nos acompanhando aqui do Paraná, da Inglaterra, tem gente até do Paraguai nos acompanhando aqui. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua vocação, do seu chamado para aqueles que estão nos acompanhando. É possível? Claro. O meu chamado, ele tem aí, eu costumo dizer, o chamado, a vocação sacerdotal, tem duas veias que foram, de fato, pungentes, preponderantes na minha decisão para eu me tornar sacerdote. Eu sou natural de Osasco, eu venho de uma paróquia ali da região Santo Antônio, região pastoral Santo Antônio, da nossa diocese, de uma família católica, um lar católico, sempre muito envolvido com a pastoral da igreja. Mas eu presenciava, assim, situações muito difíceis, muito delicadas com os padres. Nós tivemos padres que, claro, todo padre tem a sua limitação. Mas, hoje, já como padre, me recordando das coisas que nós passávamos, eu vejo que, realmente, nós sofriamos muito pastoralmente. Para quem viveu aí nos anos 90, começo dos anos 2000, principalmente, quem vem do movimento, da renovação carismática, sabe que nós sofriamos muito. Os padres não apoiavam, até rejeitavam, tinham uma repulsa, uma resistência absoluta para conosco. Então, nós sofriamos muito. e, em relação a isso, uma vez que a minha conversão, o meu retorno para a igreja, embora tivesse sido criado na igreja, mas eu tive um tempo de afastamento, de desvio, como muitos na adolescência, mas como o meu retorno para a igreja foi através da renovação carismática, então, isso, para mim, era a causa de muitos sofrimentos. Os padres, geralmente, eu associava, assim, com homens que nos fazem sofrer e que não gostam de nós. Nós que éramos ali os carismáticos. Essa é a verdade. Então, eu tinha bastante raiva dos padres. Ao mesmo tempo, eu era profundamente engajado na paróquia. A paróquia, ela tinha necessidades, na liturgia, principalmente, nos grupos de jovens. Eu sempre fui músico, sou músico desde os sete anos, tocando, cantando. Tem uma música de comunhão do senhor que eu acho muito linda, viu? É, não, tem bastante, eu tenho bastante composições, é que essa de comunhão ficou um pouco mais famosa, né? E, na época, eu tocava as missas, tocava no grupo de jovens, tocava para a catequese, estava sempre ali na paróquia, então, eu tinha já uma atração muito grande pela obra de Deus. Então, eu tinha uma obstinação em servir a Deus, isso é um fato. e isso, para mim, foi se tornando cada vez mais prioridade. Porém, jamais passava pela minha cabeça o sacerdócio, por conta das más referências que eu tinha. Mas, eu acredito que essa foi a maior prova de que o meu desejo de me tornar sacerdote foi um chamado mesmo, não foi uma opção minha, porque humanamente, eu não optaria por isso. geralmente, as pessoas optam em ser algo pelo que elas têm alguma admiração ou boas referências. Mas, eu não tinha boas referências, assim, padres que eu dissesse, nossa, eu admiro esse padre, eu quero ser assim. E, realmente, não tinha. Era muito difícil. Mas, curtando a história, porque senão, eu te gastaria a noite toda aqui falando sobre isso. Eu comecei a perceber que eu poderia ser, Deus queria que eu fosse, na realidade, a resposta para as indagações que eu mesmo fazia a Deus. Eu via a igreja, né, naquela situação, várias comunidades, a gente tinha, às vezes, que sair da diocese até ir para uma canção nova ou para um outro lugar para poder ter um fortalecimento espiritual. E eu dizia, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não vai fazer nada? E, com o tempo, eu comecei a ouvir a Deus através de situações. Nunca houve, assim, uma revelação, uma circunstância mais mística que me fizesse chegar a essa conclusão. Não, o meu chamado, a vocação sacerdotal foi algo muito paulatino. Eu comecei a perceber Deus dizendo assim, olha, estou, eu estou vendo, eu estou ouvindo os sofrimentos de vocês e vendo o quanto vocês sofrem. E você pergunta se eu não vou fazer nada? Estou fazendo. Estou fazendo você ver, você sentir, você sofrer, agora você vai lá, entre no seminário e seja o padre que você não teve e seja o padre que você gostaria que a igreja tivesse, já que você tem aí tantas opiniões a respeito de como um padre deveria ser. Aquilo mudou minha vida em diversos aspectos, principalmente quando eu ouvi, quando eu descobri que não era eu o único a ter chegado a essa conclusão. Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase, a única pessoa na igreja que eu pretendo mudar sou eu. é a única que eu tenho que eu posso tentar fazer. Então eu queria e esperava tanto dos padres e das lideranças mas na verdade se está tão ruim assim então vá lá faça você. Pedir e recebereis. Pedir e recebereis. Então eu me tornei sacerdote com essa motivação de oferecer para a igreja aquilo que muitas vezes eu encontrei com tanta dificuldade. uma delas Luciano era o conhecimento. Era uma época muito difícil de se obter conhecimento. Estou falando de um tempo a fim dos anos 90. Então pode ser que os mais jovens aí nem tenham noção do que era uma época em que não existia internet. Nem internet. Celular, smartphone, não existia nada disso. Era muito difícil você encontrar conhecimento conhecimento da doutrina. Precisava pesquisar muito em livros e ainda assim você não tinha quem te assessorasse e dissesse esse livro é bom ou esse livro é ruim. Era tudo um pouco meio que na raça. Então eu ao longo do tempo fui percebendo que o Senhor me dava o dom do ensino. Porque eu também tive esse dom foi surgindo na medida em que eu tinha necessidade de aprender porque nós não tínhamos não podíamos contar com os padres para isso. Então a gente tinha que ler muito e crer naquilo que lia. Então hoje em dia eu tenho como parte constitutiva do meu ministério o ensino. Todo padre tem o tríplice munos como nós dizemos. É o munos de santificar pelos sacramentos pelo pastoreio de governar de governar principalmente o paroco que governa o povo governa uma paróquia e ensinar. Agora é claro que esses munos alguns se destacam mais do que outros dependendo da personalidade dos dons que o padre tem. E Deus me deu esse dom de ensinar de lecionar de assessorar de dizer hoje em dia eu posso ser para muita gente graças às redes sociais o que eu não tive um tutor um assessor esse livro é bom esse curso é bom leia isso veja aquilo isso é um grande serviço para o reino de Deus. E o senhor gosta muito de ler eu já fui na casa do senhor e tem muito livro lá. É não tantos quantos eu gostaria mas eu vou chegar lá. Muito bem vamos lá padre então vamos dar início a nossa live e eu gostaria de fazer a primeira pergunta padre nós vemos hoje que muitos cristãos tem medo sobre esse assunto falar de morte o pessoal já não gosta nem de falar porém nós vemos na história que um dos meios pelos quais muitos pagãos se convertiam ao cristianismo era por ver a forma como os cristãos se lidavam com a morte tendo um total desprezo vamos dizer assim por ela morte e nada é a mesma coisa então a pergunta que eu faço por que é importante hoje padre nos dias de hoje o cristão ele ter conhecimento acerca da morte existe um dado natural e um dado sobrenatural em relação à morte o dado natural ou seja aquilo que naturalmente nós podemos concluir é que a morte é um mal basta observar o mundo natural a morte naturalmente falando é o fim da existência de um ser quando você observa isso pelo prisma da ciência ou da biologia principalmente então olhando para o ser humano se você olha para o ser humano a partir desse prisma do prisma biológico nós estamos falando de um fim e naturalmente que ninguém deseja nem o seu próprio fim e nem o fim daqueles que a quem nós amamos e há verdade nisso é uma verdade nisso a sagrada escritura diz que Deus não nos criou para a morte a morte é um mal ela é um mal Paulo fala na primeira carta aos corintios no capítulo 15 o último inimigo a ser vencido será a morte a morte então ela é um inimigo ela não é algo bom o livro da sabedoria no capítulo 2 diz Deus Deus não nos criou para a morte foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo então a morte ela é consequência de um acidente de percurso no projeto de Deus no plano de Deus Deus não desejou que nós vivêssemos experimentássemos vivêssemos não porque ninguém vive a morte ou morre ou vive experimentássemos a morte desta forma como nós experimentamos hoje de forma dolorosa nós somos como seres humanos corpo e alma corpo e alma espiritual e corpo e alma espiritual foram feitas para viver em unidade Deus criou uma para a outra separar uma da outra é um mal mas ela entrou no mundo em decorrência do pecado houve uma queda da condição humana do modo como Deus criou originalmente quando Deus nos criou nós éramos originalmente dotados do que o catecismo chama de dons pré-ternaturais o que é isso? certas ações da graça dons benefícios da graça que não são naturais mas que lá no Éden no paraíso Deus já na origem do ser humano os concedia então por exemplo o dom pré-ternatural que mais nos interessa aqui no assunto de hoje é a imortalidade sim então Deus criou o ser humano para ser imortal nós também tínhamos no Éden uma sabedoria e uma inteligência infusas ou seja num grau que atualmente nós não possuímos hoje para ter conhecimento é necessário um esforço é necessário abnegação resignação não é fácil não é evidente não é infuso mais não vem nem assim como aquele aquele chinêsinho do Facebook que fazia assim nos livros e botava conhecimento aqui não sei se vocês já viram se estão assistindo então infelizmente não é assim é demora muito para você adquirir conhecimento muita leitura estudo então isso é árduo no princípio não era assim nós tínhamos a inteligência infusa a sabedoria infusa a imortalidade em nós com o pecado de alguma forma que mecanicamente nós não vamos saber explicar porque nós não estávamos lá nós só fazemos a verificação teológica mas de alguma forma isso se perdeu e a vida humana ela se tornou miserável ela se tornou miserável em que sentido? hoje nós sofremos hoje nós envelhecemos hoje nós estamos sujeitos as intempéries e as erosões do tempo e o nosso corpo vai se tornando cada vez mais debilitado além disso o convívio humano se tornou um convívio marcado pelo pecado também nós nós experimentamos isso nós não suportamos a ideia de estar sós porque no princípio quando Deus cria o ser humano Deus diz não é bom que o homem fique só não só homem no sentido o sexo masculino o ser humano não é bom que esteja só por outro lado quando nós vamos viver juntos a gente só falta se matar então nem estar sozinho é bom e nem estar junto é bom como que é isso? o pecado subverteu uma ordem Deus nos criou para estar juntos não é bom que esteja só e se algo de ruim quando estamos juntos é porque o pecado distorceu distorceu essa ordem então veja que tanto a vida biológica como a vida social ela vai ao longo do tempo se tornando um peso ela vai pesando para nós e esse é um senso que existe no ser humano eu já li já até assisti filmes a respeito disso a gente pode até citar alguns mas veja como o ser humano tem esse senso de que se por um lado nenhum de nós quer morrer e nem ver ninguém morrer por outro lado seria insuportável viver para sempre aqui nesse mundo tem um filme eu não vou lembrar agora o nome mas a trama era assim eram mulheres muito vaidosas que procuravam elixir para que elas pudessem rejuvenescer e viver para sempre e viver para sempre jovens e a trama do filme se desenvolve em torno disso elas vivem 100 200 anos e a vida vai ficando insuportável porque as pessoas vão indo embora vão morrendo o mundo muda elas veem tantas mudanças e aquilo vai trazendo angústias transformações interiores terríveis tem um outro filme mais famoso que é o senhor dos anéis para quem já assistiu tem lá a categoria dos elfos que não morrem e em diversas cenas do filme você se depara com diálogos em que os elfos falam do drama que é não morrer porque viver para sempre é penoso então de onde vem essa contradição que a gente nem quer morrer mas também não quer viver para sempre é simples nós queremos viver para sempre existe como que inconscientemente no ser humano uma saudade do dom pré-ternatural da imortalidade nós somos feitos para ser imortais então por isso nós não queremos morrer por outro lado nós queremos viver para sempre uma vida mas essa vida definitivamente não está aqui não é essa desse mundo dessa terra então nós queremos viver para sempre mas não essa vida aqui se explica esse esse paradoxo então Deus permitiu e ainda permite tolerou e ainda tolera a morte essa morte que nós experimentamos agora porque ele tolera porque ela é o único remédio para essa vida essa vida seria penosa demais para ser vivida para sempre então Deus permite que saiamos dela porque não suportaríamos vivê-la para sempre do modo como ela é então é importante se reconciliar aqui já no início da minha fala é importante que nós nos reconciliemos com o fato da morte porque Deus permite permite por isso nenhum pai você é pai com certeza você já já viveu a experiência de ter o seu filho muito doente e ter de levá-lo para tomar uma injeção das bem dolorosas aquela bezetacil que desce para a perna e endurece olha aquilo dói mais no pai e na mãe do que no filho e você segura eu lembro quando eu tomava e minha mãe tinha que me segurar você segura o filho e ele querendo fugir daquilo não é uma dor e você segura porque por pior que seja você sabe que é um bem então você entende agora o coração de Deus em relação à morte tem um salmo salmo 115 diz assim não agrada ao senhor a morte dos seus santos seus amigos quando morre cada ser humano é como se o pai pegasse esse ser humano nas mãos e segurasse assim filho filha é esse o remédio você precisa sair desta vida porque essa vida como se tornou é muito dura para ser vivida então isso para entender a permissão de Deus agora se nós ficamos nisso aqui aí vai dar a impressão de que Deus é um Deus impotente então quer dizer que o Senhor vai ficar segura namordaçando a gente a vida toda deixando a morte vir nos pegar e não vai fazer nada ele fez ele enviou o seu filho ou seja ele próprio próprio Deus veio ao mundo este Deus morreu a nossa morte ou seja ele sabe ele não sabe só por onisciência porque Deus de fato é onisciente então ele tem o conhecimento interior das realidades Deus não sabe o que é a morte apenas por onisciência ele sabe por experiência ele morreu João 3,16 Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu filho então e este filho morreu esta morte que nós experimentamos então a morreu isso é um dado revelado para nós ou seja Jesus Cristo é a revelação de Deus Jesus revela quem é Deus para os homens mas também revela aos homens o que é ser humano porque ele é o novo Adão é o novo ser humano então se Jesus morreu então a morte agora ela faz parte da revelação temos que passar pela morte porque se Deus morreu os homens morrem agora este Deus ressuscitou ressuscitou corporalmente ou seja Deus tem uma solução para a morte Deus tem um jeito para a morte essa frase que o mundo gosta de usar não se aplica a nós tem jeito para tudo menos para a morte tem jeito para a morte sim quem dizer que não tem jeito para a morte então você não conhece Jesus Cristo tem jeito para a morte ele viveu essa morte ou seja o seu corpo é sepultado e a sua alma isso está na carta de São Pedro a alma espiritual de Cristo porque ele é homem ele tem uma alma espiritual embora essa alma espiritual seja a alma espiritual da segunda pessoa da trindade esta alma espiritual este homem Jesus desce a mansão dos mortos está na carta de São Pedro ele desce a mansão dos mortos e vai buscar aqueles que os justos que viveram antes dele ele se encontra com o próprio Adão com Eva com os patriarcas os profetas os reis todos os que antes dele morreram porque ele é a porta da vida eterna então antes dele não há vamos assim dizer uma visão da face de Deus é Cristo quem vai levar o ser humano a ver a face de Deus então eu diria que São José que morre antes de Jesus aguardava lá João Batista que morre antes de Jesus aguardava lá todos aguardavam lá ele vai buscá-los os introduz na presença de Deus e ressuscita a alma a alma espiritual do verbo que é Cristo volta ao seu corpo o Pai o ressuscita pelo poder do Espírito Santo e agora está concluída a revelação sobre o destino final do ser humano então todos os que morrem aí vem o resto de João 3,16 que você citou quem nele crer não pereça pereça o que? a morte entramos na morte mas a morte agora deixou de ser um ponto final e se tornou uma vírgula vírgula quando ele permite essa morte ele chama as nossas almas para fora desse corpo para que continue vivendo porque a alma não é mortal o corpo se tornou mortal a alma permanece imortal e o Senhor chama esta alma para que ela continue vivendo deixa eu dizer aqui uma frase importantíssima para nós entendermos agora o que os primeiros cristãos entendiam do porquê que eles tinham esse desprezo pela morte nós costumamos dizer assim nossa fulano morreu né porque Deus chamou olha o que está por trás dessa frase se fulano morreu porque Deus chamou logo Deus é a causa da morte desta pessoa essa frase responsabiliza a Deus pela morte e ele não é o responsável então grava bem o que eu vou te dizer você nunca mais vai esquecer essa frase as pessoas não morrem porque Deus chama Deus chama as pessoas porque elas morrem a graça de Deus a providência de Deus o olhar de Deus está ao redor de nós durante toda a nossa vida porque Deus é onipresente e quando o corpo no seu curso natural morre então a tendência da alma dizia São Gregório de Missa um dos padres da igreja padres capadócios a tendência da alma é ficar presa ao seu corpo porque a alma ela foi feita para o corpo então ela deseja permanecer no corpo para viver porque o corpo é o meio que a alma tem para viver uma vez que o corpo morre o que é que o corpo fez com isso o corpo deixa a alma a gente usa a expressão a alma deixou o corpo é o contrário o corpo deixou a alma porque a alma não morreu quem morreu foi ele ele deixou a alma e a alma não tendo mais um corpo para viver é como se Deus dissesse assim você não tem mais um corpo mas você ainda tem o seu criador venha viver comigo então isso é o processo da morte imediatamente no instante da nossa morte a nossa alma é atraída pelo criador para retornar a ele uma vez que cada alma é criada diretamente pelo criador no momento da concepção isso está lá no catecismo homem e mulher em união conjugal são responsáveis pela formação material ou seja pelo corpo humano e no instante em que fisiologicamente surge esse corpo Deus infunde nela uma alma espiritual por isso o catecismo chama homem e mulher no matrimônio de co-criadores co-criadores nunca mais depois que Deus criou Adão nunca mais Deus criou um ser humano do nada já parou para pensar nisso? nunca mais sem a cooperação de um outro ser humano Eva ele cria com a cooperação de Adão lhe tirando uma costela mesmo o corpo do seu filho unigênito surge com a cooperação da Virgem Maria nunca mais Deus tira um ser humano do nada Deus só tira seres humanos de seres humanos co-criação desculpa a pergunta o senhor falou da alma no corpo tem muita gente que pergunta às vezes essa alma ela chega ao corpo Deus coloca essa alma ao corpo no momento da fecundação ou no momento do batismo no momento da fecundação da fecundação da fecundação por isso nós somos contra o aborto porque o embrião no momento da concepção é um ser humano pleno o que nós pensamos sobre o batismo demandaria bastante tempo para explicar isso mas para não ficar dúvidas o batismo ele não vai dar existência a alma espiritual ela já existe o batismo vai dar consistência essa alma espiritual existe mas ela está sobrenaturalmente inativa ou morta como diz o catecismo você tem alma espiritual a alma humana são todas as capacidades da mente é psiquê é o termo grego que se usa para traduzir alma psiquê de psicológico a mente quando nós falamos em alma nós falamos da mente então há uma pessoa não batizada e outra batizada do ponto de vista existencial você pode conversar com ela e você não vai perceber nada você não vai perceber uma diferença a priori assim no primeiro momento o batismo ele vai restaurar a alma espiritual agora veja para concluir o raciocínio do desprezo dos primeiros cristãos pela morte alguém poderia dizer bom mas Jesus ressuscitou dos mortos porque afinal de contas ele é Deus parabéns para ele eu vou morrer vou ser enterrado ali não sei aonde onde você tem um jazigo da família ou no municipal aí num buraco debaixo da terra e estou lascado e vou ficar lá não aqui entra o batismo que você citou aqui entra o batismo a palavra de Deus nos diz que nos foi dado o selo ou o penhor da ressurreição que penhor é esse? o Espírito Santo Paulo explica assim na carta aos romanos se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós então também vossos corpos serão ressuscitados pelo mesmo Espírito a presença do Espírito Santo dentro de uma alma algo que só é operado pelo batismo veja a importância do batismo esse Espírito Santo é um selo um penhor penhor é uma garantia uma garantia de que o corpo a que pertence esta alma selada está destinado a ressuscitar também fisicamente no dia final quando Cristo vier hoje em dia não se usa muito selo as pessoas não mandam mais carta mas de vez em quando se você precisar postar alguma coisa você precisa ir aos correios e selar o que é o selo o selo é uma garantia de que esse objeto selado embora esteja aqui nessa caixa de correio aqui ou nessa agência dos correios aqui uma vez selada ela já pertence ao destinatário ela não é mais do remetente então ela está aqui imagina nós estamos aqui em Jandira tem uma agência dos correios aqui a partir do momento que eu paguei o preço do selo e ponho bom nada impede mais esse objeto de chegar ao destinatário ele está aqui ainda mas logo o transporte vai chegar vai levar até lá ele já é propriedade do destinatário então o Espírito Santo é o nosso selo da ressurreição final Cristo pagou o preço com seu sangue na cruz e agora cada batizado recebe o selo agora pode ficar aqui na terra o tempo que for você está selado você já pertence ao destinatário e ao destino final então os cristãos tinham tanta certeza disso de que os corpos vão ser restaurados e de que as almas enquanto não chega o dia da ressurreição as almas vão aguardar com o Criador lúcidas no colo dele no convívio dos eleitos de todos os eleitos que já foram antes é uma convicção tão grande que quando você entende isso quando você está convencido disso pela força da graça que é o que nós chamamos de virtude da esperança nós recebemos três virtudes no batismo fé, esperança e caridade a maior o maior do a maior operação da virtude da esperança na alma cristã é essa da vida eterna e da ressurreição final então o que é a morte aí faz sentido agora a frase que nós ficamos cantando na páscoa ó morte onde está tua vitória qual é o teu aguilhão e os cristãos zombavam e faziam questão de zombar da morte em público então você vai matar esse corpo você vai fazer o que? eles criam no que Jesus disse no evangelho de Mateus parem de ter medo dos que fazem mal ao corpo e não podem fazer mais nada além disso aí alguém pensa nossa mas quer coisa pior do que matar o corpo tem tem coisa pior perder a alma porque esse corpo já morreria um dia cedo ou tarde mas e a eternidade da alma e o destino final da alma então os cristãos olha zombavam nós poderíamos aqui citar tantos casos do martiriológio romano principalmente um São Lourenço da vida que frito numa grelha já em estado de carne viva ainda vivo olhou para os algozes do lado e disse podem virar que esse lado já está bom ele disse isso ou então São Cipriano de Cartago que quando foi lida a sentença a praz que Cipriano seja degolado a espada e ele começa a gritar graças a Deus e ele mesmo tenta amarrar as mãos dele e se vendar não consegue pede ajuda para os diáconos e manda os diáconos pagarem não sei quantas moedas agora eu não lembro para o Algos que ia prestar o grande serviço de mandá-lo ao encontro com o seu Salvador faz poucos dias eu estava dando uma lida padre no período ali do martírio mesmo que o senhor acabou de citar eu não me lembro o nome do santo que ele estava sendo levado para ser morto ali no Coliseu e nisso alguns cristãos começaram a orar e falaram não ora e não eu quero ser mordido pelos leões santo Inácio de Antioquia eu quero ser comido como trigo pelos leões moído como trigo nos dentes das feras como pão de Cristo e tem mais a ata tem uma ata de santo Inácio de Antioquia que diz que quando as feras foram soltas elas começaram a rodear ele elas não atacaram logo elas começaram a rodear e ele irritado porque elas não vinham logo ele bateu no focinho de um dos leões para que viesse logo ele tinha pressa santas perpétua e felicidade também foram martirizadas em Cartago no norte da África elas estavam tão emocionadas que elas iam ter um encontro com Jesus pessoalmente que uma delas não lembro agora se foi perpétua ou felicidade elas foram jogadas para ser mortas por touros touros e vacas achifradas como nesses como é que fala tourada que tem na Espanha uma delas quando caiu na arena entrou em êxtase de tão encantada que ela estava que ia ver Jesus ela entrou em êxtase e a vaca veio furou o touro veio furou com o chifre arremessou o corpo dela para cima ela caiu viva ainda aí ela saiu do êxtase e perguntou onde está a fera aí disseram olha aí ela já te feriu aí ela nem tinha percebido ela estava tão empolgada que ela ia entregar a vida aqui que está a diferença dos mártires eles não são suicidas o suicida tira a vida o mártir dá a sua vida porque seriam mortos de toda forma então o Espírito Santo inflamava nesses homens e nessas mulheres o dom da fortaleza para dar o testemunho de que a morte nada é muito bem padre agora há pouco o senhor falava um pouco de Jesus que desceu lá a mansão dos mortos que já estava por exemplo São José que morreu primeiro nós temos uma pergunta da Eliana Pavini e ela colocava buscava lá onde é a mansão dos mortos eu costumava dizer para os meus alunos de escatologia eu lecionei escatologia por cinco anos que é a disciplina que ensina essas coisas sobre vida após a morte tem certos pronomes advérbios que atrapalham para explicar escatologia por exemplo o advérbio de lugar que ela usou na pergunta que é o que todos nós usamos onde onde é um advérbio de lugar lugar é espaço espaço físico nada após a morte ocupa espaço porque não é físico então não é um onde na realidade o menos inadequado seria o que é o que era essa mansão dos mortos então veja quando a alma sai do corpo ela já não ocupa um espaço ela está ela está onde está não tem como situar é uma experiência que nós agora não temos porque nós só conseguimos imaginar coisas materiais com forma com tamanho com cor então tudo que nós falamos sobre pós-morte é analógico nós dizemos é comparativo então a mansão dos mortos não estava aqui ou ali assim como o céu não está aqui ou ali ou o inferno é um estado em que a alma se encontra é um estado em que ela se encontra antes de Cristo não havia nem uma bem-aventurança eterna porque isso se perdeu com o pecado original isso está claro em Gênesis 3 o ser humano foi expulso do paraíso paraíso é a visão de Deus paraíso é a bem-aventurança em Deus o ser humano perdeu isso por outro lado ali mesmo no Éden Deus promete uma salvação por inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e a dela e Deus começa um processo de reencontro com o ser humano começa em Noé depois em Abraão os patriarcas todos Isaac Jacó Moisés etc então Deus deseja salvar o seu povo então antes de Cristo não há nem uma bem-aventurança completa e nem uma condenação definitiva para usar a linguagem atual não havia nem céu e nem inferno inferno nesse sentido de condenação absoluta porém as almas uma vez fora dos seus corpos elas necessitam de vida de onde viver não podendo voltar ao seu criador elas de alguma forma que nós não temos como explicar mas há um tipo de sofrimento para a alma então estas almas sofriam padeciam mas não como os tormentos do inferno as perdas penas de dano que nós chamamos depois podemos até explicar mas não eram tormentos como o do inferno mas também não era uma bem-aventurança como o céu então isso é o que nós chamamos de mansão dos mortos as almas todas aguardavam aguardavam uma ressurreição e você vê vários textos da escritura fazendo referências a isso o judeu não tinha a noção de que o morto ao morrer fosse para junto de Deus o lugar entre aspas lugar de Deus é inacessível pega por exemplo Lucas 16 quando Jesus conta a parábola do rico opulão e pulão e de Lázaro quando eles morrem diz lá que o rico foi para os tormentos e Lázaro foi para o seio de Abraão é essa expressão que está lá o seio de Abraão não está escrito céu não existia essa noção ninguém vai para junto de Deus segundo o judaísmo e era correta essa noção porque isso era revelação já na escritura as pessoas iam para junto dos pais vão para junto de meus pais Davi usa essa expressão agora vou repousar junto de meus pais Elias dizia que quando pedia a morte não sou melhor do que meus pais permita-me ir para junto dele junto dos pais não era junto de Deus então isso era a mansão dos mortos agora quando Cristo entra na morte aí a morte muda porque é como quando se acende uma luz no escuro o escuro já não é escuro então quando você põe a vida Cristo é a vida quando você põe a vida dentro da morte a morte já não é mais tão morte então Cristo entra e quem melhor figura na minha opinião essa entrada de Cristo na morte é um antigo texto uma antiga homilia do quarto século que se lê todos os anos na liturgia das horas no sábado santo é um texto belíssimo chama homilia antiga para o sábado santo de um autor desconhecido não se tem conhecimento de quem escreveu mas é um texto que diz assim narra Cristo descendo a mansão dos mortos com a chave vitoriosa da cruz nas mãos e Satanás o vê entrar ali porque sem Cristo as almas todas pertenciam ao maligno e aí diz lá e ouviu-se o rugido do leão da tribo de Judá na mansão dos mortos e ele entra e vai de encontro com quem quem interessava a ele encontrar Adão é com Adão que ele quer se encontrar e aí ele diz eis aqui o teu Deus que por amor de ti se fez teu filho porque todo ser humano é filho de Adão e Eva eu sou teu Deus que por amor de ti me fiz teu filho a que ponto se rebaixou o próprio Deus e ele foi puxar aí ele diz desperta tu que dorme levanta dentro dos mortos eu vim para te iluminar e ele puxa Adão pra fora qual é a lógica se a gente tem uma pilha de livros dessa daqui empilhadas assim se você quer puxar todos puxando um só você puxa o primeiro de baixo todos que estão em cima vem junto então Cristo foi tirar Adão com Adão vem toda a humanidade entende esse é o mistério da mansão dos mortos então essa realidade pra não dizer lugar porque não é um lugar espacial mas essa realidade da mansão dos mortos ela já não existe porque agora Cristo é o parâmetro entende? Cristo agora é o modelo com Cristo muda muda totalmente ninguém mais agora pode ficar privado de céu ou de inferno porque ninguém mais pode alegar ignorância a respeito da verdade ninguém mais pode alegar inexistência de salvação entende? Cristo tem Cristo agora agora ou é 8 ou 80 entende? olha o Padre Eli Padre Eli está falando aí ou vai até meia noite ou marca uma série informativa sobre esse assunto grande Padre Douglas tem material extenso sobre o tema que bom Padre que o senhor está nos acompanhando sua bênção abraço Padre Eli saudade Padre nós temos muita gente nos acompanhando a Thelma Maria Cida Ezequiel Paulinho de Souza Nail Dalaís Ruth Ferraz Rosa Maria Antônia Nascimento Eliane Santos Wagner Aparecido Helena Ribeiro Santo Alves Adelina Gislânia Francisco a sua paroquiana Josias o Josias irmão Josias abençoa irmão eu vi eu vi que tem a minha irmã também está assistindo a Cláudia Nunes é minha irmã Cláudia Nunes obrigado pela presença Cláudia Padre vamos continuando o homem ele é composto de corpo e espírito o senhor já falou sobre isso diferente dos anjos então na verdade no momento da morte o que morre é o corpo o senhor já falou sobre isso também a matéria mas a alma o espírito não a igreja ela nos ensina que após a morte nós vamos fazer a experiência do chamado juízo particular o que que seria esse juízo particular Padre então no momento em que nós somos chamados por Deus o corpo morre e Deus chama então nós vamos agora por um auxílio por um auxílio da graça de Deus um auxílio que a graça de Deus dará nós conseguiremos ter duas visões naquele momento após a morte simultâneas porque após a morte nós teremos um uso da razão que nós não temos agora algumas pessoas até perguntam mas depois da morte eu vou continuar lembrando meu amigo lembrar é pouco agora a nossa mente ela tem uma limitação a nossa mente está limitada ao ritmo a que dá conta o sistema neurológico a nossa alma nossa mente agora depende da elaboração cerebral para funcionar tanto que o cérebro vai deteriorando a memória fica mais fraca as lembranças ficam mais fracas dependendo da de uma doença que a pessoa tem o Alzheimer alguma coisa assim ela começa a se esquecer de tudo aí fica a pergunta então tudo que ela adquiriu ao longo da vida some não some mas o cérebro cérebro é matéria é corpo o cérebro já não dá conta de acessar corretamente essas informações ora uma vez a alma fora do corpo ela já não tem os limites do cérebro a alma fora do corpo agora ela tem condições de conhecer como ela jamais teve em vida nós seremos uma absoluta consciência usando aqui uma expressão da psicologia porque isso é um dado científico da psicologia pra quem já leu algo sobre isso ou já ouviu falar nós temos três níveis de mente a nossa mente tem três níveis a consciência que é aquilo que são as informações das quais nós lançamos mão a hora que queremos se eu perguntar sei lá agora o seu endereço você sabe se está no seu consciente agora se eu perguntar assim você se lembra onde você estava ontem de manhã pode ser que agora imediatamente você não lembra aí você faz uma forcinha e lembra certo isso é o subconsciente são informações que a mente considera como não tão importantes ela tem que fazer isso porque o cérebro não dá conta de acessar a tudo isso é cientificamente provado o nosso cérebro nós fazemos uso das faculdades cerebrais entre 10 8 a 10% do nosso cérebro nós não usamos mais do que isso isso é um dado científico então você tem o subconsciente agora a maior parte de tudo que nós já vimos ou ouvimos ou vivemos desde a concepção desde a formação do córtex cerebral que é quando se pode elaborar informações até o dia da morte grande parte dessas informações estão no inconsciente inconsciente são experiências enfim tudo que se viveu mas que a mente julgou menos importante ou sem importância alguma e relegou por exemplo talvez você não se lembre o que você fez sei lá no dia seguinte após o seu aniversário de 3 anos com certeza você não lembra mas alguma coisa você fez você foi passear chorou apanhou da mãe não sei com certeza eu apanhei deve ter apanhado dela mas como você apanhava muito aquela surra específica o cérebro diz bom isso aqui não é importante essa informação você não tem acesso a ela mas ela está lá ela está lá prova disso é que por recursos da própria psicoterapia hipnose regressão psíquica não estou falando de regressão espírita isso não regressão psíquica uma pessoa tem condições de acessar imagens ideias lugares em que ela esteve foi coisas que viveu mas ela já não lembrava esse lembrar que nós chamamos é a consciência no momento da morte o inconsciente o subconsciente passa a ser uma única consciência você verá exatamente o que foi a sua vida a sua vida acabou sua alma sai do corpo você verá exatamente o que você é como nós nunca nos vimos antes a alma se vê como é e com o auxílio da graça Luciano ela vai ver também como Deus a vê então você vai ver o que você é e você verá se isso aqui que você é era o que Deus pensava para você ao te criar você vai ver a distância que há espero que não seja muita mas a distância que há isso aqui é céu ou inferno para a alma no momento da morte entre o que Deus desejaria e o que eu fui sim e quando eu digo o que Deus desejaria eu não estou falando de um anseio ditador de Deus ele é o criador uma criatura é criada para ser aquilo para o que ela foi criada então o que Deus queria de você sua verdadeira felicidade sua verdadeira bem-aventurança o seu amor por ele como ele deu o amor dele a você e você verá o juízo o juízo particular então no instante da morte ele se dá se tivéssemos que fazer comparação com o tempo ele se dará numa fração de segundos o auxílio da graça vem e você verá você verá o que você é e após a morte só sobrou o criador o corpo ficou para trás e com o corpo ficaram todas as consolações ou entretenimentos que você podia se dar por meio do corpo ficaram os vícios ficaram as satisfações ficaram os prazeres sobrou o criador aí a pergunta é você alma fora do corpo tornou ao longo da vida o criador suficiente ao ponto de agora um encontro definitivo com ele ser absoluta bem-aventurança se ele basta naquele momento e se você alma fora do corpo é uma correspondência perfeita do amor que ele dispensou você vai ver nós vamos ver você vai ver no seu juízo eu vou ver no meu todos os momentos em que Deus amou e eu correspondi ou não todos os auxílios da graça que ele mandou e eu aceitei ou não como um filme como um filme mas sem precisar de uma, duas, três horas para assistir uma consciência você verá em Deus e se verá nele como um espelho então a gente cria algumas literaturas para figurar o juízo particular mas é literatura como a do Ariano Soassu no Alto da Compadecida é engraçado é até educativo mas teologicamente não se dá daquela forma no juízo não haverá apelação não haverá advocacia é você e a graça de Deus e você mesmo chegará à conclusão alguns teólogos Santo Agostinho até usava essa expressão a alma de alguma forma se julgará não vai precisar você vai ser apresentado a um juiz incontestável incontestável aqui num fórum num tribunal você pode contestar porque talvez o juiz não entenda como você entende ele também não tem como enfiar na sua cabeça essa forma como ele está vendo mas Deus faz isso você se verá como você é e o que você é é aquilo não tem como dizer que não é porque você se verá e você verá como Deus vê é um juízo perfeitíssimo contra o qual não há como contestar isso é o juízo particular é o que diz respeito a sua própria história além disso para concluir esse raciocínio nós veremos inclusive do que Deus nos livrou com o seu amor e nós nem sabemos porque porque ele livrou exatamente talvez quantas vezes deveríamos ter morrido antes ele não deixou porque ele ele usava de paciência livramentos enfim quantas coisas situações em que nós reclamamos porque Deus deixou porque Deus mandou aí nós vamos ver o porquê tudo vai ser respondido e não haverá nenhuma contestação a se apresentar então nesse momento aí nesse momento veja se aquilo que você vê que é Deus e a vontade dele ao seu respeito e a si mesmo é causa de contentamento a alma é entronizada então nesse contentamento e não sai mais dele ela está plenamente realizada satisfeita porque ela encontrou finalmente o seu objeto de desejo ao nome disso a isso nós damos o nome de céu o encontro com tudo aquilo que eu sempre desejei agora se nesse instante esse criador que é a única realidade que restou esse criador é tudo aquilo a que eu me determinei a vida toda a detestar e a rejeitar você percebe que o mesmo criador é céu para uns e inferno para outros aí agora tem como eu explicar uma fala que é própria da teologia cristã o fogo o fogo fogo é uma figura porque a alma não é material e ela não sente coisas materiais e o fogo é material mas comparativamente o fogo do inferno é o mesmo fogo do céu é o mesmo fogo vou fazer uma comparação aqui imagine que é uma grande fogueira e estamos todos caminhando em direção a ela todos caminhando em direção a ela você sabe que no final o que resta é uma fogueira então você tem duas opções ou aqui enquanto e nós somos duas barras de ferro você é uma barra de ferro você é outra barra de ferro nós estamos andando você tem duas opções ou porque você detesta fogo você se enfia numa pedra de gelo ou você pega um isqueiro que é um fogo menor e já acende em você então duas barras uma opta por se congelar e a outra opta por ir se aquecendo você há de convir que um isqueiro não esquenta com a mesma velocidade com a mesma propriedade que uma fogueira inteira mas vai esquentando vai esquentando vai esquentando muito bem quando chegamos a linha final o que resta a fogueira a barra que passou a vida toda no isqueiro pra ela entrar no fogo é uma adequação é um conforto entende? é um conforto ela está quente o fogo é quente então nós somos feitas um pro outro é uma continuação exatamente há uma uma consonância perfeita agora e a barra gelada a vida toda ela trinca ela sofre e o fogo é o mesmo então você entende que após a morte o que resta o criador e quem odeia o criador e mais odeia ser amado por ele porque não quer esse amor então essa alma fica presa porque o que nós formos após a morte é o que nós somos definitivamente essa alma fica presa na condição em que ela se pôs ao longo da vida ela odeia ser amada por Deus ela odiará a Deus portanto enquanto ele a amá-la então por quanto tempo ela ficará em ódio pra sempre porque Deus não pode não amar porque amor é o que Deus é então o fogo do inferno Luciano é o amor de Deus os demônios odeiam o amor de Deus as almas condenadas odeiam o amor de Deus e nós estamos falando de um fogo que causa dano que causa ódio o que causa ódio a uma alma condenada o amor de Deus e Deus não tem como deixar de amar então elas estão presas naquilo pra sempre Deus continuou amando exato agora imagina que essa barra aqui ela foi se esquentando com o isqueiro mas por alguma razão embora ela seja quente mas ela é uma barra muito longa uma coisa ou outra na barra uma parte ou outra da barra ficou sem acesso ao fogo sabe ela não está gelada como aquela que foi pro gelo mas está fria você há de convir que ela ela se adequa ela se adequa à fogueira mas ela sofre ela ela aquele trinco que a barra de gelo sofreu toda esse trinco esse choque ele vai acontecer em algumas partes porque o que faltou ser aquecido pelo fogo precisa ser aquecido é o que nós chamamos de purgatório tá padre essa já é a nossa próxima pergunta nós vamos entrar nela antes de entrar nessa pergunta nós temos três pessoas aqui que estão nos acompanhando o Amarildo que diz o seguinte dizem que após a morte as pessoas continuam nos vendo há uma frase que diz continuem falando comigo como sempre falaram continuem me chamando como sempre me chamaram explica isso padre daí tem também da Valdirene Linhares padre depois que a pessoa morre tem como elas verem as pessoas aqui na terra e da Regina Packer as pessoas que já morreram nos veem veem esse mundo então existe essa ideia né um pouco espírita até né de que a pessoa está aqui e vendo e tendo ciência das coisas desse mundo como se daqui nunca tivesse saído isso não é fé cristã os mortos não estão lá em cima no céu olhando observando imagina alguém que você conheceu a vida inteira aí ela morre e fica olhando olha lá o Luciano Luciano eu não imaginava ele não sabe não, não é assim não é assim que funciona quem responde melhor essa pergunta é Santo Agostinho os que quiserem depois ler um pouco Santo Agostinho numa obra chamada O Cuidado Devido aos Mortos O Cuidado Devido aos Mortos Santo Agostinho lá ele explica o seguinte os mortos em bem-aventurança nos referindo aos que já foram para o céu de fato os mortos em bem-aventurança tão bem-aventurados estão que já não se entretém com nada deste mundo não se entretém com nada imagina você não sei se você já fez a experiência de desejar muito fazer uma viagem e quando você chega lá você está tão empolgado tão feliz eu faço isso direto minha mãe fica doida eu demoro sei lá uns dois dias para mandar a notícia porque eu estou tão fero a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos ir para Roma e Terra Santa nossa eu chegava eu queria ver eu queria conversar aí lá depois eu ia pensar gente do céu preciso mandar a mensagem para minha mãe para avisar que eu cheguei bem agora você imagina você chegar no convívio dos eleitos você se encontrar com vidas pessoas você passou uma vida uma vida inteira falando delas a respeito delas e desejando-os um encontro com a Virgem Maria nossa um encontro com os apóstolos com os mártires olha então não há nada com o que se entreter neste mundo essas almas não tem essa necessidade porém vamos falar porque talvez o que responde essa pergunta é o dom a graça da comunhão dos santos que nós cremos de fato nós já não podemos nos comunicar com os mortos não há essa possibilidade ordinária não é não é o designo de Deus e nem eles conosco mas existe algo que nos une a eles que é o mesmo como algo que nos une agora o que une os fiéis é o Espírito o Espírito Santo o amor de Cristo o amor de Cristo que está em mim o Espírito Santo que está em mim está em você nós temos uma comunhão plena perfeita agora se eu desejo então que aquele que se foi saiba de algo tenha conhecimento de algo que está em mim se eu quero falar se eu quero dizer o que eu faço eu comunico isso a ele mas pelo Espírito Santo o Espírito é o wi-fi entre o céu e a terra o Espírito é o vínculo que une os fiéis é justamente por isso que nós elevamos orações à Virgem Maria e aos santos não porque eles estejam assim nos vendo diretamente mas através do Espírito aí Santo Agostinho usa esta expressão que eu vou usar por revelação do Espírito Santo por revelação do Espírito Santo o que diz respeito a eles eles ficam sabendo o que diz respeito a eles se agora nesse instante eu perdi um ente querido e eu não tive tempo de dizer algo e eu quero muito dizer então o que eu ensino os fiéis a fazer sempre ensino principalmente dia de finados dia dos pais dia das mães você vai fazer uma oração ao Espírito Santo vai invocar o Espírito Santo e aí no Espírito porque você tem a fé de que o Espírito que está em você está nesta alma que já habita diante de Deus aí você fala para ela sempre no no final no aniversário da minha avó minha avó fazia aniversário 23 de novembro eu sempre lembro nessa data eu faço uma oração Espírito Santo e aí eu digo vó que saudade que eu tenho da senhora o Espírito Santo diz a ela padre Douglas seu neto tem muita saudade de você e veja detalhe lá ela tem a absoluta lucidez de que realmente sou eu que estou dizendo isso na terra porque aqui justamente porque nós temos a limitação cerebral aqui nós temos dificuldade de depurar a revelação do Espírito aqui a gente o Espírito Santo fala conosco e a gente fica será que é eu será que é da minha cabeça aqui uma alma diante de Deus já não tem isso quando o Espírito Santo comunica a ela algo ela sabe com absoluta clareza que aquilo é real então por isso nós pedimos graças ao Santo por isso nós pedimos a intercessão você pode conversar com eles mas veja conversar com eles não significa que você está falando diretamente com eles não é um contato é uma comunhão você diz o que deseja dizer comunica e lá eles ficam sabendo diretamente e sem o Espírito Santo não vai editar ele vai dizer exatamente o que você está dizendo mas a pessoa não ouve a sua voz entende e não vê você falando o Espírito Santo é o meio que nos liga é o meio Paulo diz aos romanos no capítulo 8 quem nos separará do amor de Deus amor de Deus é o Espírito amor em Deus é uma pessoa não um sentimento é uma pessoa quem nos separará aí ele diz tribulação nudez perigo espada espada é a morte morte em todas essas coisas somos mais que vencedores nada pode separar quando você diz que eu não posso pedir intercessão a um santo porque lá onde ele está ele não pode ter acesso você está dando a morte um status que Cristo tirou dela você não crê que Cristo venceu a morte você não você crê que a morte ainda é tão forte que ela é capaz de interceptar uma comunhão que é feita por uma pessoa então a morte é maior que o Espírito Santo você entende que a comunhão dos santos a intercessão dos santos é uma confissão de fé fundamental para um crente para alguém que conhece o Evangelho de verdade não crer nela é delapidar a vitória de Cristo sobre a morte e o vínculo do Espírito que une os fiéis então respondendo por fim a pergunta os mortos não veem e não escutam mas você pode comunicar a eles o que está no teu coração por meio do Espírito Santo e lá o que interessa a eles eles tomam conhecimento sim bacana padre nós temos conosco aqui padre Aíses lá da sua paróquia Zenilza Fernando Turco lá do Paraná nos acompanhando a Zenilza Cida Ezequiel Eugênio Araújo Lidiane Castro muito bem Tânia Damásio padre o senhor já falou sobre esse assunto mas eu acho que seria importante dando sequência ainda falamos do juízo particular e o senhor já disse que após o juízo particular nós como católicos já sabemos da existência ali do céu do inferno e do purgatório não é um lugar é um estado como o senhor já disse o senhor poderia então nos explicar um pouco desses três estados céu inferno embora já deu o exemplo da barra do fogo sim o céu e o inferno praticamente eu já falei bastante acho que faltou explicar um pouco mais o purgatório o purgatório veja bem nós se morremos em estado de graça nós morremos salvos mas o céu diz lá Hebreus capítulo 12 sem a santidade ninguém verá Deus o termo que está lá é santidade não é só salvação santidade então salvação é o estado em que a minha amizade com Cristo está restaurada agora aqui nós temos concupiscências nós temos más inclinações no mundo então Deus deixou Cristo deixou para nós os sacramentos tanto do batismo como após o batismo principalmente a confissão para nós nos livrarmos dos pecados atuais e pessoais então quando eu cometo um pecado e me arrependo de coração e me confesso então Deus perdoa o ato que eu cometi perdoa plenamente o ato só que Luciano todo ato gera um hábito todo ato gera um hábito de repetido ele gera um hábito então vamos usar um exemplo você falou mal de alguém mal da vida alheia então você falou mal de alguém se arrependeu e se confessa Deus perdoa o ato mas o hábito de falar mal ficou mais forte você acabou de falar cada vez que você pratica um ato você fortalece o hábito você torna sua alma mais inclinada aquilo então entenda que não basta o perdão para o ato você precisa reparar o hábito precisa imagina toda vez que eu bato num determinado objeto ele vai se inclinando a confissão é o propósito de não bater mais e essa inclinação e agora eu preciso corrigir eu preciso trazer de volta e isso daqui não é o sacramento que faz isso aqui é oração e a vida cristã é a assese como nós chamamos penitência mortificação firmes propósitos de tempos em tempos a igreja nos dá alguns auxílios para isso que são as indulgências isso que eu ia perguntar a indulgência ela tira essa inclinação? ela tira a pena a pena veja a inclinação precisa de assese agora a igreja concede indulgência plenária a pessoa recebeu ela de forma plenária é no juízo particular que você vai saber entende? a igreja concedeu então está lá a igreja nós vamos abrir um reservatório aqui para preencher a água em abundância mas e aí olha lá que lindo a igreja concedeu abriu o reservatório mas você levou o balde você tinha a disposição tem pessoas Luciano que tratam perdão que tratam a confissão e as indulgências como uma espécie de matemática vou confessar faço essas práticas aqui que a igreja diz que dá indulgência pronto estou perdoado e com indulgência aí continua vivendo a mesma vida desculpa mas não é uma matemática tem que ter as disposições interiores então você confessa Deus perdoa o seu ato mas agora você precisa fazer por onde se livrar das consequências que o hábito gerou então agora não só parar de falar mal mas aprender a ver os irmãos de outra forma aprender a falar bem elogiar amar os irmãos se retirar de ambientes caluniosos entende tem que fazer o que de fato precisa ser feito muitos de nós infelizmente vamos chegar no momento da morte sem ter feito tudo que tínhamos que fazer e provavelmente muito perdoados por Deus Deus nos dê essa graça de não morrermos sem o sacramento sem a absolvição agora mesmo absolvidos se a nossa alma sai do corpo ainda tendo aquele apego às criaturas às coisas desse mundo ela sofre ao ir se aproximando do criador porque no criador não há mais nada de criatura esse apego exagerado vamos supor um outro pecado é a gula a pessoa que fez da sua vida o prazer da sua vida comer você imagina uma alma fora do corpo sem o corpo e agora eu não sei ter prazer sem comida e o meu corpo está lá no caixão é um sofrimento pra essa alma alguém que fez do prazer do comer a sua satisfação fora do corpo essa alma sofre porque ela não tem mais essa satisfação entende? porque o comer traz uma satisfação emocional também psicológica entende que o jejum também tem um propósito para o pós-morte? não não só de pão vive o homem eu preciso aprender a ter esse gozo interior pela palavra pelo Cristo então o purgatório será justamente isso eu gosto de dizer que o pecado é um prego na tábua a confissão é a retirada do prego e o buraco quem vai tapar? aí vem a acese tem que se esforçar se nós não tivermos feito tudo que devíamos fazer em vida então Cristo vai completar o que faltar em nós entendeu? e isso é uma conclusão uma conclusão cristã óbvia no meu currículo lá no início você falou do trabalho que eu tenho com os evangélicos na tradição cristã é sabida que a reforma protestante rompeu com a noção de purgatório porém quando eu pergunto para um evangélico mas então e se a gente morrer com más inclinações aí ele vai dizer não mas não existe purgatório na verdade Cristo tem poder de fazer o que faltou na alma aí eu digo então meu irmão esse poder de Cristo de fazer o que faltou na alma o nome que eu dou para isso é purgatório é que às vezes as pessoas principalmente o mundo protestante mas mesmo na nossa igreja presta atenção no que eu vou dizer as pessoas acham que purgatório é uma espécie de estado intermediário no qual a alma ainda tem a possibilidade de ir ou para o céu ou para o inferno como se fosse um vestibular vamos ver se ela vai passar ou não não é isso não isso não é a fé católica o purgatório é a certeza do céu são almas salvas só uma porta de saída para o purgatório que é a do céu então não são almas que vão para o inferno mas a escolha pela vida eterna ou pela condenação eterna ela tem que ser feita aqui já não há como fazer essa escolha após a morte as almas as almas do purgatório elas sofrem porque elas ainda não estão na visão de Deus mas não é um sofrimento como o do inferno porque é um sofrimento que gradativamente vai cedendo vai deixando de existir ela vai se aproximando do Criador Santa Margarida de Cortona dizia e por mais que sofram essas almas bem-aventuradas estão conformadas com o justo juízo do Criador e embora sofram ao mesmo tempo estão felizes porque sabem que não poderiam estar em lugar melhor do que ali ou seja a alegria de saber que Cristo está completando em mim o que eu não pude fazer só que veja fazer o que se deve fazer para sanar essas penas aqui no mundo é menos doloroso porque aqui nós temos a consolação que o tempo proporciona você faz uma penitência você se mortifica mas depois você vai dormir você vai trabalhar aí depois você começa de novo você faz a assese de forma intermitente com certas consolações no purgatório não é um intensivão entende? é um sofrimento para a alma não tem mais sono não tem mais comida não tem mais passeio no domingo com a família não tem mais bens nem bens legítimos para entreter a alma agora ela está imersa na graça de Cristo que vai queimar que vai purificar purgar essas penas tem uma frase eu não sei se é de santo mas o senhor pode me corrigir padre que diz bem assim que o sofrimento mais leve na terra o sofrimento pior que existe na terra é o mais leve no purgatório santa brígida da suécia que dizia essa frase então quando eu dava essa aula eu dava na verdade umas três aulas só sobre o purgatório eu dedicava uma ao céu e uma ao inferno nós ficava três dias no purgatório eu costumava dizer para os alunos porque a noção teológica do purgatório é mais complicada as outras como são mais específicas numa aula a gente resolvia algumas coisas muitos místicos tiveram revelações privadas a respeito dessas realidades póstumas principalmente do purgatório só que essas revelações privadas a igreja nos ensina elas não ficam sem afetação das experiências pessoais do próprio santo místico então você vai encontrar vários santos que tiveram revelações a respeito do purgatório e o que um narra não é tem muitas semelhanças com o que o outro narra mas ao mesmo tempo tem diferenças eu citei agora Santa Margarida de Cordona e você citou uma frase de Santa Brígida da Suécia quando você lê as duas você vê que tem muitas noções parecidas mas ao mesmo tempo umas coisas muito distintas para Santa Margarida Santa Margarida aborda o purgatório a partir de uma perspectiva um pouco mais otimista então era ela que dizia essa frase que eu citei há pouco a alma é bem aventurada ela sofre mas como é um sofrimento de amor ela está feliz já Santa Brígida Santa Brígida você era bem terrorista você lê o purgatório de Santa Brígida você tem um medo lascado de ir para lá o que não deixa de ser ruim veja as revelações privadas elas têm uma função a igreja as aprova para que os cristãos que se identificarem com elas e se puderem se edificar o façam e ninguém precisa ninguém deve desejar o purgatório nós devemos desejar o céu desejar o céu então atirar o mais alto possível aliás atirar o mais alto existente para atingir o mais alto possível então o purgatório tem que ser consequência do desejo do céu ele não pode ser algo desejado em si mesmo eu costumo dizer para o seminarista é como o seminário você tem que desejar entrar para o seminário para ser padre tem que desejar ser padre não ser seminarista ninguém fica no seminário a vida toda tem que sair um dia ou para voltar para casa ou para ser padre então o seminário é o purgatório eu costumo falar para o seminarista aguenta o purgatório que é por pouco tempo então o Santa Brígida teve revelações um pouco mais apofáticas como nós dizemos em teologia mas negativas ela viu a perspectiva sofredora do purgatório então almas que de fato sofrem e aí segundo as revelações que ela recebia dizia justamente isso olha o maior sofrimento na terra não se compara a menor pena no purgatório então realmente é um é um sofrimento agora o conselho que eu dou ao consultar as literaturas se inspire se edifique naquelas que melhor servem ao seu andar espiritual tem pessoas que são mais asséticas penitentes que gostam mais dessa linha pega Santa Brígida eu sou mais Santa Margarida entende eu faço a sese a penitência e eu quero confiar que se algo purga então é um bem e por mais que haja um sofrimento deve ser o sofrimento da Bezetacil lá do seu filho vai doer mas com a diferença vai fazer bem eu sei que vai fazer bem talvez quando eu tinha quatro anos eu nem entendia que bem era esse eu simplesmente não queria a dor eu estando no purgatório se eu precisar purgar eu estarei lá sabendo que não é um sofrimento que eu mereço porque são as minhas penas eu as angarii para a minha alma e graças a Cristo que me ama eu estou podendo sufragá-las me livrar delas e isso por mais que dou é um bem sim padre o Anderson Lima ele faz uma pergunta é possível através da graça de Deus ainda nesta vida já enxergarmos como Deus nos vê ainda que de forma limitada para buscarmos viver a vontade dele mais perfeitamente aqui com certeza Anderson antes de você fazer essa pergunta quando eu falava sobre o juízo particular eu tinha certeza que alguém ia perguntar porque todo semestre algum aluno perguntava quando eu falava do juízo particular mas é que eu não podia parar para fazer esse rodapé porque senão eu não seguia a linha de raciocínio já agora o juízo particular começa porque imagina só quão injusto seria o juízo particular se eu chegando lá eu começo a me ver como Deus me vê pela primeira vez quer dizer mas senhor eu não sabia calma lá quem nos julga Deus agora já nos julga pela sua palavra a escritura a escritura diz Paulo diz isso e já ante a palavra de Cristo nada em minha consciência me acusa então uma vez conhecendo a palavra conhecendo a revelação conhecendo a doutrina e vendo o evangelho se encarnando acontecendo de fato nos milhares de santos que nós temos ao longo da história da igreja nós vemos ali como Deus vê o ser humano e o que Deus quer do ser humano então nós temos claro que de uma forma bem mais limitada às vezes nós vamos nós vamos levando uma vida mas o Espírito Santo em nós na nossa consciência nos recordando a palavra de Deus nos recordando a doutrina e também o Espírito Santo em nós nos mostrando quem nós somos isso agora se eu estou falando com bons cristãos que tem relacionamento com Deus você sabe vocês vão entender o que eu vou dizer agora Deus nos constrange São João Paulo II na carta Veritatis Splendor o esplendor da verdade no capítulo 1 ele diz a consciência humana é o local do encontro da audição do homem com a voz de Deus quando nós erramos nós sabemos que nós estamos errando Deus constrange Deus fala conosco a consciência nos alerta então nós vamos vendo ao longo da vida como Deus nos está vendo o que o desagrada o que o agrada então isso vai se dando sim ao longo de uma vida a diferença é que no juízo particular nós veremos isso de maneira definitiva de maneira plena aqui nós vamos vendo gradativamente e aí nós vamos sabendo todos nós sabemos se nos examinarmos diante de Deus o que precisa sair o que precisa entrar o que eu preciso abandonar o que eu preciso abraçar todos nós sabemos o que precisamos fazer nós não seremos pegos de surpresa no juízo particular porque no juízo particular Deus vai mostrar exatamente isso você não se tornou isso daqui que eu desejava de você mas você sabia que deveria se tornar o exame de consciência que nós devemos fazer devemos fazer antes da confissão mas a igreja nos ensina a fazer diariamente antes de dormir nós padres quando rezamos liturgia das horas há um momento de exame de consciência examine a sua consciência diante de Deus da palavra e como foi a sua vida isso já é um juízo particular você precisa julgar diariamente a sua vida à luz da vontade de Deus isso é o juízo particular que vai se antecipando o que nós chamamos então de juízo particular escatológico já agora vamos antevivendo o que lá será definitivo padre antes de irmos para a nossa quarta pergunta temos também o padre Hélio que está nos acompanhando ele faz a seguinte pergunta qual seria um livro básico para o nosso povo começar a ler é possível indicar o inicial padre Daniel Bispo também está assistindo que livro o senhor poderia indicar eu quero indicar dois livros infelizmente em português nós temos poucas coisas falando aqui para os padres o padre Daniel o padre Hélio eles sabem que em termos de teologia teologia mais elaborada a gente quase não tem em português porque a matéria a disciplina escatologia ela é uma das se não a mais destruída pela teologia progressista no mundo todo tá não só aqui na América Latina com teologias bastante distorcidas mas de modo geral porém nós temos livros excelentes para dar acenos fidedignos eu quero recomendar dois tanto para os padres como para o povo de Deus de maneira geral a carta encíclica de Bento XVI chamada Espé Salve a esperança cristã ela é fabulosa nós estamos falando de Bento XVI Bento XVI dissertou muito sobre os bens escatológicos muito então a carta encíclica Espé Salve tão maravilhosa é que quando eu lecionava essa disciplina ela era leitura obrigatória um dos trabalhos do semestre era uma resenha sobre a Espé Salve e todos já sabiam desde o começo do semestre que na prova final haveria uma pergunta sobre ela então eu cobrava cobrava todo católico tem de ler a Espé Salve Bento XVI Bento XVI Espé Salve a esperança cristã Bento XVI você põe lá no buscador no Google vai aparecer também de Bento XVI foi lançado agora em português há pouco tempo ou ano passado ou retrasado foi traduzido uma obra um tomo de Bento XVI só sobre escatologia o nome é escatologia mesmo escatologia Bento XVI se eu não me engano foi publicado pela editora Molokai então procure lá editora Molokai escatologia Bento XVI vai aparecer o livro eu indico esse e tem um outro dele também é sobre um livro chamado Dogma e Anúncio no último capítulo o último capítulo é dedicado a escatologia foi lançado também pela Cleofas do professor Felipe Aquino é um curso que foi transcrito de Dom Henrique Soares quando ele dava o curso de teologia para os leigos em Aracaju ainda quando ele era bispo auxiliar em Aracaju então pegaram as aulas dele em áudio e transcreveram e fizeram um livrinho esse numa linguagem bem mais popular tranquila até para o povo de Deus vai ser um facílimo entendimento e uma boa consulta ao catecismo da igreja procure lá os verbetes no final céu, inferno, purgatório uma boa consulta de vez em quando revisitar esses parágrafos do catecismo a respeito desses temas vai ajudar bastante Tá bom Padre, nós temos duas perguntas muito parecidas uma de um ex-paroquiano seu lá de Vargem Grande um amigo nosso Gildasio Sim, do Jardim Japão Jardim Japão um abraço Gildasio o Gildasio faz a seguinte pergunta a pessoa que cometer suicídio ela tem chance de salvação? E Aline Nogueira faz uma pergunta muito parecida Padre, quando as pessoas que tiram a própria vida é correto a ideia que suas almas já estão condenadas ao inferno? Então, Gildasio de Aline não nunca houve uma doutrina doutrina da igreja que afirmasse a condenação dos suicidas o que houve durante um longo período principalmente na Idade Média era um costume tá um costume e nem chegou a ser disciplina nunca houve um direito canônico que legislasse isso um documento uma bula era um costume cristão que às vezes a gente tem dificuldade de separar o que é doutrina e o que é costume porque às vezes o costume é tão geral generalizado que dá a impressão de que é doutrina mas na Idade Média havia o costume de não se aplicar de forma alguma exéquias encomendação para quem fosse para quem tivesse se suicidado e inclusive não se permitia que as pessoas que se suicidavam fossem enterradas no mesmo cemitério cristão tem um filme Lutero que tem uma cena sim naquele século século XVI então idade já pós-idade média ainda havia esse costume esse costume foi até o século XIX ainda então por isso criou-se essa mentalidade tão incrustada de condenação associada com suicídio que ainda hoje mais de cem anos depois permanece essa dúvida talvez só mais quinhentos anos seiscentos anos para que essa dúvida se esvaia agora atualmente qual o ensinamento que nós temos com o avanço das ciências principalmente as ciências das profundezas ciências da alma a psicologia principalmente hoje se sabe que uma pessoa que comete suicídio se não em todas as vezes na maior parte das vezes não goza do uso pleno e perfeito das suas faculdades mentais a pessoa que comete suicídio ela não não o faz porque não quer viver geralmente a pessoa comete suicídio porque ela quer livrar-se de uma dor ou de um sofrimento e não encontrando um meio de fazê-lo ela julga que o suicídio é a única saída então essa pessoa ela será julgada pelo estado de consciência que se encontrava cometer um erro desses até porque é antinatural o natural é que todos nós ao nos vermos em risco de vida venhamos a repelir o risco existe um instinto de auto-sobrevivência no ser humano para que um instinto tão básico seja suplantado é porque há um distúrbio há um transtorno há um desvio na mente da pessoa então Deus é Deus e saberá julgar esse desvio essa é uma coisa segunda coisa dependendo da forma como a pessoa comete o suicídio nós não podemos afirmar se ela se arrependeu ou não entende? vai pular de um prédio olha do alto do prédio até o chão existe um tempo se ela se arrependeu não pode nosso senhor usar este arrependimento como matéria de salvação ou tomou um veneno entre o tomar e o fazer efeito há um tempo na hora da dor da última agonia no último segundo por conta da dor da morte não teria essa pessoa se arrependido nós não sabemos então não estou afirmando estou lançando perguntas que a igreja lança na sua sabedoria justamente porque a igreja é sábia e lança essas perguntas que hoje a igreja recomenda que por todas as almas que de fiéis falecidos que se suicidaram se dispense todos os cuidados comuns aos demais que se celebre missas que se faça encomendação o que é feito desta alma está salva está condenada só a Deus compete dizer está respondido gente padre sobre a ressurreição precisa de ressurreição algo que morreu tá e a alma não morre é imortal o senhor já falou isso pra nós o que morreu foi o corpo a matéria então a pergunta o que a igreja ela diz sobre a ressurreição da carne ressurreição da carne como nós dizemos no credo apostólico e no credo nisseno a ressurreição dos mortos no credo armênio em alguns credos orientais entra a palavra corpo já pra não ter equívoco parece que no nisseno constantinopolitano é o dos mortos a ressurreição dos mortos espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir pra não haver dúvida de que a fé da igreja crê que o que vai ressuscitar é isso daqui isso daqui carne carne e osso olhe pros evangelhos João 20 quando Jesus entra no cenáculo e eles pensam que é o fantasma Jesus diz toquem em mim e vejam um fantasma não tem carne e ossos como estáis vendo que eu tenho o corpo ressuscitado é o mesmo corpo no qual a alma viveu é o que nós chamamos de princípio de unidade princípio numérico da ressurreição qual é o corpo que vai ressuscitar o mesmo com o qual eu vivi aí alguém pode perguntar mas e quem morreu há milhares de anos já não há mais nem osso ou quem foi cremado virou pó nós estamos falando de uma obra da graça de Deus de um milagre Deus tem o poder Deus que criou tudo do nada não tem o poder de trazer de volta o seu corpo e veja ele não vai trazer de volta os nossos corpos do modo como estão agora mais do que isso ele trará de volta os nossos corpos glorificados glorificados ou seja a partir da ressurreição as nossas almas nossos corpos não viverão mais do que vivem agora eles viverão do que vive a alma a alma vive da graça a alma vive do vero do belo e do bom dizia Santo Tomás os alimentos da alma então Deus é vero Deus é belo Deus é bom e Deus é Deus ele é a graça é a alma vive disso então do que viverá o corpo ressuscitado do que vive a alma por isso é chamado corpo espiritual espiritual não porque é um fantasma espiritual porque agora passa a depender de tal forma da alma que vive do que a alma vive então o corpo ressuscitado não terá fome não adoecerá não envelhecerá não terá as erosões próprias do tempo entende então essas serão as propriedades do corpo a alma espiritual no momento da nossa morte vai pra junto do Senhor nesses estados que nós já descrevemos o corpo é sepultado conforme o costume cristão se alguém for cremado de repente alguém pode até perguntar sobre isso não é um pecado houve um período no século XIX no código canônico do começo do século XX havia uma proibição de se cremar hoje não é essa proibição mas é um conselho é uma questão de cristianismo o Senhor foi sepultado então quem o seguiu na vida também deseja seguir na morte eu desejo ser sepultado como o meu Senhor foi então mas se for cremado pecado não é só não é costume cristão então a alma vai para junto do Senhor e lá ela aguarda o dia em que o Senhor virá aí no Apocalipse no capítulo 22 nós vemos a profecia de que no último dia o Cordeiro descerá e toda Jerusalém Celeste também então João diz eu vi a Jerusalém Celeste descendo o que é a Jerusalém Celeste? todos os santos descendo e então as almas elas serão devolvidas aos seus corpos e aí os corpos ressuscitarão e serão transformados naturalmente glorificados restituídos às suas almas e nós vamos gozar daquela felicidade do céu de corpo e alma por isso nós celebramos a ascensão do Senhor a assunção de Nossa Senhora aquele é o fim do ser humano aquele é o final da igreja aquele é o final de cada um desculpa até a piada padre aqui a gente estraga esse corpo a gente engorda tudo esse corpo glorioso vai ser um corpo sadio vai ser um corpo oh sarado sarado no sentido pleno da palavra sarado de fato sem as intempéries perceba a gente pode descrever algumas coisas sobre o corpo glorioso mas nós não temos maior riqueza de certos detalhes Paulo diz aos corintios que teremos um corpo semelhante ao do Senhor como era o corpo do Senhor aí você olha nos evangelhos quem mais fala sobre o corpo glorioso é São João do capítulo 20 em diante só que você percebe que São João São Lucas também fala em Lucas 24 com os de Emmaus há uma experiência ali com o ressuscitado a gente percebe bem quando lê o evangelho de São João que São João está tentando descrever uma coisa que é tão fora da experiência nunca ninguém viu um ressuscitado Apocalipse 1.5 diz Jesus é o primogênito dentre os mortos é o primeiro a ressuscitar dos mortos Lázaro a filha de Jai o filho da viúva de Naim não entre aspas não ressuscitaram eles foram revivificados eles voltam a vida mas eles voltam a esta vida como ela é agora depois um outro dia em alguma hora eles morrem de novo não estão vivos por aí andando a ressurreição que nós esperamos não é como essa dos três nós aguardamos a ressurreição como a do Senhor não é da morte para cá de volta é da morte para lá com o corpo da morte para lá corpo glorioso mas é algo tão fora da experiência atual que João descreve os eventos você vê claramente isso é um consenso entre os teólogos de Bíblia você vê claramente a mudança de tom no Evangelho você vê como João está desconcertado em tentar descrever então ele fala lá por exemplo estando as portas fechadas por medo dos judeus Jesus entrou ele faz questão de dizer que a porta estava fechada qual é a intenção literária de por isso no texto como é possível um corpo de carne e osso entrar num lugar fechado é um corpo que atravessa paredes é um corpo que na verdade nem atravessa ele pode simplesmente aparecer e desaparecer e é corpo não é algo que nós imaginemos que aparece e desaparece um anjo talvez algo puramente espiritual mas físico Jesus é assim um outro pormenor dos textos de João quando eles estão na Galiléia voltaram a pescar e aí eles fazem aquela pesca milagrosa Jesus grita da margem moços tem desalvo para comer não pescamos a noite toda não joga para o lado direito aí Pedro puxa a rede cheia de peixes aí João diz é o senhor eles reconhecem pelo ato porque eles já tinham feito uma pesca milagrosa lá quando Simão foi chamado a primeira vez aí eles vão até a margem Jesus já tinha lá pão peixes aí João diz assim numa certa altura a narração do evangelho diz e ninguém tinha coragem de perguntar pois sabiam que era ele então calma lá se ninguém tinha coragem de perguntar até porque queriam perguntar só não tinham coragem aí eu lhe pergunto por que tinham vontade de perguntar se você chega em casa e vê a sua esposa você tem vontade de perguntar para ela é você mesmo você reconhece alguém que vive com você todo dia os apóstolos viviam todo dia com o senhor por que não tinham coragem de perguntar e por que portanto tinham desejo porque embora ele seja reconhecível tem alguma coisa e isso João não diz isso fica evidente no pormenor do texto no transcurso tem alguma coisa no corpo na carne do ressuscitado que não é igual é ele dá pra ver que é ele dá pra reconhecer que é ele mas ao mesmo tempo não é mais ele é ele mas é ele melhorado vamos assim dizer os diemaus andam com ele o dia inteiro só reconhecem quando ele realiza um ato reconhecível reconheceram no partir do pão na galiléia eles reconheceram pela pesca você percebe que eles reconhecem mais pelos atos de jesus do que pela própria fisionomia e no entanto era ele então o que é isso que diferenças são essas os evangelhos não dizem eles estavam muito embasbacados muito admirados pra fazer descrições assim entende então que tipo como vai ser o nosso corpo olha eu só sei que é algo tão admirável que realmente só esperando pra ver agora sabendo de uma coisa dessa pela fé dentro do seu coração que o que te aguarda é isso um corpo assim um céu assim você consegue entender o desprezo pela morte dos mártires se justifica esse excesso de medo que o povo dentro da igreja ainda tem desculpa mas é falta de doutrina eu estou sendo sincero eu tenho medo obviamente de dor de sofrimento se um bandido me pegar no meio da roubo botar arma na minha cabeça é claro que eu vou me mijar todinho agora da morte da morte mesmo eu sou muito sincero eu tenho uma curiosidade lascada de ver do outro lado então na verdade eu não tenho medo nenhum de passar pelo outro lado eu tenho medo é de morrer e não estar quente do fogo do amor de Deus do fogo da caridade ah eu não quero estar com a barra gelada esse é o meu medo de não saber morrer sabe mas que eu quero ir para o encontro com o Senhor e a hora que disser assim isso pode ser amanhã como pode ser daqui 50 anos ainda olha você está com tal doença fizemos os exames e vamos tratar mas é muito grave você acha mesmo que eu vou entrar em desespero eu não vou eu garanto isso podem estar lá quem quiser estar eu vou começar a me preparar para morrer as pessoas tem uma dificuldade de se preparar para morrer não querem falar de morte por isso que sofrem por isso tem medo dela porque não encaram não enfrentam eu peço a Deus isso ai padre o senhor está agora com sei lá 100 anos o senhor está com um tumor tal ótimo onde eu deito onde eu deito mando chamar um padre vou confessar os meus pecados e vou aguardar o senhor me chamar os grandes santos morreram assim você quer alguém próximo de nós que morreu assim para eu lhe dizer Dom Ercílio o bispo que me ordenou foi nosso bispo aqui da diocese Dom Ercílio sabia do estado em que ele estava ele lutou pela vida tinha amor à vida porque a vida é um dom de Deus nós temos que lutar por ela fez químio remiu por um tempo a o câncer de medula que ele tinha era um linfoma mas na idade dele logo ele voltou e voltou muito mais agressivo Dom Ercílio sabia que ele tinha pouco tempo ele se confessou se preparou irmã Letícia ele chamou irmã Letícia e disse irmã meu cachorro eu quero tal casula tal paramento eu quero que faça isso faça com a maior serenidade qual é a surpresa meus irmãos você não sabe que você vai morrer aí você não fica pensando nisso você não tem um jazigo se você não tem é bom fazer um plano viu porque é terrível comprar na hora que tá morto aí ninguém quer tocar no assunto aí não vamos falar disso vai falar disso sim vai fazer um plano bonitinho vai se organizar deixa tudo por escrito sabe olha não quero filho brigando eu vou morrer pode ser amanhã pode ser daqui 50 anos vamos vai ficar isso pra esse isso pra que deixa tudo certo não quer resolva sua morte antes dela ao invés de deixar ela virar um fantasma um mal que te assola ela tem de estar debaixo dos nossos pés e não nós oprimidos por ela acima de nós só o senhor o senhor falando aqui padre me recordava muito daquela pregação do padre Léo padre Léo ele conta já lá nos últimos dias estavam no hospital usando fralda a morfina já não fazia mais efeito perdeu a visão de um olho o outro enxergava muito mal com óculos muito grosso e ele escrevendo ali um dia ele não queria mais escrever e veio no coração dele ai de mim se eu não evangelizar ele não estava nem preocupado com a morte ele queria evangelizar ele queria ser o que Deus sonhou exatamente então alguém assim que vê esses testemunhos ou nos ouve agora falando ai fica pensando ai eu ainda não consigo então trate de conseguir vá ajoelhar no sacrário porque você conseguindo ou não a morte está chegando hoje ela está mais perto do que ontem e amanhã ela vai estar mais perto do que hoje pode se conformar porque isso é a verdade então aprenda a viver com o senhor para que a morte seja uma surpresa desagradável para quem fica porque para eu para mim eu quando for eu quero é que eu esteja entrando numa festa graças a Deus padre vamos para a nossa última pergunta sim o dia da justificação da humanidade será no juízo final bom então fale para nós um pouco sobre o juízo final então existe uma diferença entre o juízo particular e o juízo final mas não uma diferença não uma diferença de juízo em Deus mas sim no modo como a humanidade vai receber o evento o juízo particular é um juízo no qual eu serei julgado quanto aos meus atos a minha história só que veja nenhum ser humano vive no mundo isolado muito do que eu sou já que no juízo no juízo particular você verá o que você é o que você se tornou só que muito do que você é e se tornou depende de circunstâncias alheias a você então por exemplo muito do que eu sou tem a ver com o país onde eu nasci com os governos que estiveram no poder nos anos em que eu vivi então determinados sofrimentos que eu passei eu fiquei desempregado passei fome onde está a culpa assim na última ponta por esses males às vezes essa culpa tem nome tem pessoas tem grupos você entende a violência vou usar um tema atual pessoas que morreram na pandemia será que houve negligência de alguém será que houve uso indevido da coisa e por isso pessoas morreram você concorda que na última ponta de coisas relacionadas a minha vida não tem a ver comigo não são de autoria ou por negligência minha então por isso eu não vejo no juízo particular mas tem a ver com a comunidade humana a família a sociedade o bairro a cidade o município o estado o país com políticas com ideologias com sistemas você entende que existem macro esferas que influem sobre o que cada um é sim essas coisas essas realidades maiores macro realidades essas serão reveladas no juízo final porque elas não dizem respeito a uma pessoa entende elas dizem respeito a muitos você imagina uma criança que morreu nos anos nos anos 50 nos anos 60 na China de fome e aí ela vai pro céu mas você concorda e aí no céu o que ela foi capaz de ver os seus 8 9 anos de vida como foram ela viveu conforme os ditames da sua consciência era uma criança tinha inocência vivia ali o que ela sabia enquanto verdade obedecia o papai a mamãe talvez até os pais morreram por que ela morreu tão cedo ela ainda não se faz essa pergunta se ela está no céu porque ela é bem-aventurada ela está muito realizada para se fazer essas perguntas mas no juízo final ela vai ter de ver houve um regime houve um cara chamado Mao Tse Tung e toda uma galera que fizeram isso filha e você era para ter vivido até tal ano mas por causa dessa iniquidade que não tem só um rosto tem muitos tem muitas pessoas então Deus vai julgar a história humana isso é o juízo final no juízo particular Deus vai julgar a minha história a mim no juízo final Deus julgará a história humana então Luciano você é vereador no seu juízo particular você verá você dará contas da sua gestão ou outras gestões se assim vierem Deus permitir você prestará contas dos seus atos pessoais das suas gestões agora no juízo final você vai ver quantos se beneficiaram ou foram prejudicados com este erro ou acerto do qual você já tomou conhecimento no juízo particular no juízo particular você já tomou conhecimento e recebeu a paga mas se alguém foi beneficiado às vezes talvez se casaram e estragadas que estavam estragaram seus filhos que estragaram você está entendendo? tudo vai ser revelado no juízo final tudo dentro de 16 usa a expressão no espé salve que foi o que eu recomendei que todos lessem no juízo final as almas estarão nuas diante de Deus nós veremos todos a história de todos eu verei como padre no meu juízo particular olha padre Douglas você deu tais catequeses você fez tais lives você falou tais coisas isso foi um bem imenso vem pra bem-aventurança com o teu Senhor assim eu espero ouvir vinde bendito do meu pai agora no juízo final eu vou saber exatamente quem foi quem mudou de vida quem se converteu quem foi salvo olha tá vendo tinha uma moça assistindo aquele dia a live que você fez com o Luciano ela mudou de vida com aquilo depois ela se casou teve filhos passou a vida ensinando o que você falou os filhos ensinaram os filhos que ensinaram os filhos uma família foi cristã você já pensou a bem-aventurança a alegria que isso causará e ao mesmo tempo a dor que isso causará caso tenha sido um mal só que veja quem está condenado ou quem está salvo na bem-aventurança isso não vai mudar o juízo final não vai mudar o juízo particular ele só vai tornar pleno tornar público e público entende e dar aquela aquele vou usar a expressão aquele gás final quem achava que não havia mais nada em que se alegrar porque já tem a visão beatífica de Deus o convívio dos eleitos agora terá o seu corpo restituído e verá proporção da bem-aventurança então o juízo final vai tornar a alegria dos alegres plena por outro lado os justos que terão um corpo glorioso os danados é o nome que se dá em teologia danado a quem sofreu danos dano irreversível os danados os condenados verão a proporção dos males que causaram ressuscitarão também só que eles não ressuscitarão com um corpo glorioso eles ressuscitarão com um corpo tenebroso tenebroso os corpos Luciano terão a aparência da alma então os bem-aventurados você imagina a beleza que tem a Virgem Maria tem a beleza da alma dela por isso os videntes da Virgem nunca conseguiram nem descrever a beleza da Virgem agora em que grau é horrendo uma alma condenada nós vamos ver nos corpos deles serão corpos tão medonhos tão tenebrosos porque vão ressuscitar e sofrer na carne os danos que já sofrem na alma e assim a história humana estará encerrada será o juízo da história porque dos homens em particular já terá sido feito na morte eu tenho certeza que muita gente ouvindo tudo isso que foi colocado aqui eu acho que se alegra se anima perde o medo porque já foi falado desde o início a visão da morte como o fim não, não é o fim vai ter toda uma recompensa depois eu acho que tem muita gente sendo reavivada com essa live nessa noite amém 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 Padre para nós finalizarmos aqui nosso tempo já se esgotou mas nós temos três perguntas muito parecidas uma do Rodrigo Schwartz meu filho faleceu ainda bebê e não foi batizado como fica em relação a salvação a Eliana Cardoso e a criança que morreu sem batismo como fica a salvação e o Cícero Batista e o crente que não é batizado o que acontece no final então irmãos o batismo ele é o único meio revelado por Cristo a nós para recebermos a salvação então nós precisamos veja bem como eu vou formular a frase para você entender compreender a resposta nós precisamos do batismo para sermos salvos mas Deus não precisa do batismo para salvar ele é Deus então ele pode salvar por outro meio? pode qual? não sei ele não revelou o único meio revelado é o batismo agora ele pode por uma ingerência direta na alma comunicar a graça que o batismo comunica é que pelo batismo eu vejo eu tenho uma certeza pela revelação eu tenho uma certeza de que essa graça está sendo dada agora sem um sinal sensível sem a água sem um sinal que me evidencie eu não posso afirmar que a graça foi dada porque graça não se vê graça não se pega então o que a igreja ensina no caso de crianças filhas e filhos de pais cristãos olha meu irmão você não ia batizar o seu filho caso tivesse dado tempo então confie na misericórdia do senhor você acha mesmo que você que é o pai daria boa coisa ao seu filho que é o batismo quanto mais o pai do céu não daria o espírito santo ao seu filho se você pedir então confie existe uma expressão é que essa expressão ela não é da doutrina ela é uma expressão do costume cristão batismo de desejo ou batismo de intenção a gente não encontra essa expressão em documentos mas ela é uma forma de expressar justamente isso que eu estou dizendo havia um desejo esse desejo fatalmente levaria ao batismo por que crer então na condenação dessa alma não faz sentido crer na condenação o batismo do sangue também é o batismo do sangue já se refere talvez a última pergunta ele era mais comum no início da igreja no início da igreja a pessoa geralmente adulta que ia se batizar ela levava um tempo de catecumenato muito longo era de 3 a 6 anos no mínimo às vezes acontecia que essa pessoa porque já professava a fé cristã mesmo antes do batismo ela acabava sendo presa e martirizada então aí a igreja ensinava que os catecumenos que morriam dando testemunho de Cristo eram batizados no seu sangue então isso era o batismo de sangue se a pessoa morre professando a fé ela por esta morte dela porque o batismo é uma morte a imersão na água é uma morte você morre professando a fé pública e explícita e mergulha na morte a palavra mergulha em grego batismo você é batizado na morte no caso dos martes eram batizados no sangue agora alguém que morreu professando a fé mas não chegou ao batismo por alguma razão grave então nós aguardamos na misericórdia de Deus que é imensa e no seu amor que o Senhor tem poder de salvar aquela alma ainda que nós não possamos afirmar essa salvação mas nós temos a certeza pela fé da salvação dessa alma pelas evidências que a pessoa dava da sua inclinação evidente a Cristo padre vamos para a nossa última perguntinha então que o tempo já se esgotou uma pergunta da Josi Barros padre por favor o sentimento de querer estar no convívio dos eleitos o mais breve possível é pecado? então espero que com isso você não esteja dizendo assim eu quero morrer querer estar no convívio dos eleitos não pelo contrário se isso te motiva aqui que está isso te motiva a ser santa Josi isso te motiva a amar mais a Jesus a amar os irmãos porque o céu não é uma propriedade privada o céu você mesmo disse eu convívio dos eleitos então Luciano você quer ir para o céu eu quero ir para o céu se nós tivermos uma coisa um contra o outro é bom a gente se acertar aqui porque não tem um céu para você e outro para mim nós vamos passar uma eternidade juntos então ou nós começamos a viver em regime de céu em estado de céu como santos que se amam aqui ou o céu está complicado para nós nós vamos ter de purgar mágoas purgar recentemente podia ter dado esse exemplo na purgação mas pode ter certeza que muitos purgam porque tem gente lá no céu que provavelmente está te esperando e que você morreu não querendo encontrá-lo lá como é que fica isso? no céu não há lugar para rusgar no céu reina a plena caridade de Cristo então Josi isso te motiva a amar os irmãos a perdoar os irmãos a querer Cristo a querer estar mais unida a Virgem Maria se isso te faz viver melhor então é perfeitamente possível agora se você vê no ir para o céu uma fuga desse mundo como se esse mundo não fosse um meio de santificação então está distorcida a sua fé você tem que pensar como Paulo como Paulo na carta aos Gálatas no capítulo 2 viver viver já aqui é Cristo é bom morrer é lucro é bom também então não deseja a morte para fugir da vida e nem queira ficar vivendo para sempre como se a morte fosse um mal nenhuma coisa nem outra padre só para concluir eu acho que o que o senhor está falando dá para entrar na pergunta do Cícero a vida é muito dura e difícil é errado desejar que Deus me leve mais rápido para deixar essa vida eu vejo um erro Cícero antigamente eu achava que não mas existe um outro texto além da espé salve espé salve no último capítulo fala sobre isso que o Cícero está falando mas tem um outro documento de São João Paulo II salvifite dolores salvifite dolores é o para traduzir melhor o efeito salvífico da dor esse mundo ele é muito doloroso mesmo principalmente no que se refere a dores pessoais não é fácil sofrer certas coisas e o pior dos sofrimentos é a enfermidade a doença a dor física mas Cícero veja quando você conhece a cruz de Cristo você descobre que o sofrimento ele também é um meio já agora de amar a Deus então aceitar um sofrimento presente já desde agora como um meio de purgar é um modo de antecipar o céu entende se Deus me der essa graça quando eu chamo isso de graça o povo fica estarrecido mas é porque também não tem o espírito de Cristo para enxergar certo se Deus me der a graça de terminar minha vida aos poucos inclusive doente definhando sabe lutando pela vida mas sofrendo eu espero ter também a graça de usar esse sofrimento para purgar porque veja eu posso purgar já eu não dizia que a Césia é um modo de purgar o jejum a penitência são sofrimentos entre aspas sofrimentos que você busca para purificar os pecados agora se você não busca o sofrimento mas ele vem sem você ter buscado então use use como se você tivesse ido atrás dele como se ele fosse um jejum então as pessoas sofrem elas adoecem elas sofrem mas elas sofrem muito mal porque elas não veem no sofrimento a lenha é a lenha do sacrifício Luciano era o evangelho de ontem oferecemos como um sacrifício espiritual você está sofrendo esse mundo é difícil pega essa dificuldade e diz Senhor por amor de Ti Senhor eu vou aceitar sem murmurar sem reclamar em reparação dos meus pecados olha pode ter certeza que isso vai abreviar um bom purgatório após a morte vai abreviar então não veja a dureza da vida a dificuldade da vida como um mal do qual você quer se livrar não perca essa dureza essa dificuldade Cícero use use não corra dela correr disso é correr da cruz essas são as suas cruzes então deite nelas não fuja porque se você deitar nelas elas vão te redimir e é graças a tê-las acarregado com fidelidade que você vai ressuscitar no dia final graças a Deus padre chegamos aqui no final da nossa live mais de 300 pessoas nos acompanhando até agora agora quero mandar um abraço para a professora Nilza que está conosco a Geovânia a Valci Duque a professora Glória Belli o Darcy Gonçalves o Charles o esposo da Rosângela que está conosco o Anderson a Francisco lá a Vousier lá de Barueri pessoas nos acompanhando de muitos lugares olha gente que Deus abençoe vocês muito obrigado eu acredito que esse tema que foi aqui apresentado pelo padre o padre colocou o que a igreja ensina eu creio que está fazendo a diferença na vida de muita gente nessa noite muita gente que tinha medo padre eu acredito está perdendo medo o Senhor está tocando em muita gente nessa noite então que Deus abençoe você obrigado padre Douglas eu que agradeço que Deus abençoe sua vida conte com as nossas orações o Senhor tem sido muito usado o Senhor é um instrumento nas mãos de Deus e eu gostaria que o Senhor pudesse finalizar agora padre dando a benção a todos aqueles que estão nos acompanhando também então eu agradeço o convite é sempre muito preciosa a oportunidade de poder ensinar a fé principalmente aspectos da fé que necessitam de maior clareza ainda mais esses aspectos que alimentam alimentam muito a nossa vida cristã e ficaram muitas perguntas sem responder não temos tempo hábil quem sabe um curso um dia alguma coisa que Deus prepare eu pretendo gravar alguns no meu site tem meu site mas por enquanto eu estou isso está passando o meu site aí na tela www.padredouglaspinheiro.com.br ele é novo acabei de abrir o site então eu ainda estou alimentando por enquanto só tem um curso lá mas eu estou gravando outros em breve eles estão no ar inclusive um deles será esse de escatologia tenho um pouquinho de paciência mas que o Senhor abençoe grandemente e que dê a cada um essa sede da vida eterna esse olhar voltado para o alto e que você nunca mais diga na Santa Missa de qualquer jeito a expressão o nosso coração está em Deus que esteja mesmo que ele já vá caminhando para lá porque logo mais o corpo também caminhará a nossa família também caminhará toda a igreja subirá como diz Paulo na segunda Tessalonicenses 3 para um encontro com o Senhor nos ares será uma grande festa alimenta essa esperança porque quem sabe para onde vai suporta os espinhos do caminho que estão levando para lá quem tem um para que suporta qualquer como quem tem uma esperança suporte esperar que a Santíssima Virgem te auxilie te abençoe e te guarde que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso o Pai e o Filho e o Espírito Santo Amém Amém Deus abençoe muito obrigado e segunda-feira que vem estamos novamente aqui com a nossa live fiquem com Deus gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto